Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Bom, é o seguinte, eu havia fechado o server, muitas pessoas vieram perguntar para mim, metralha, por que o server fechou, o que está acontecendo? Metralha, você não é mais o mesmo, o que está pegando? Então, mano, é o seguinte, a gente vai tentar manter o servidor aberto, agora vai ser real, das 7 da manhã às 22 horas, vai ser esse horário, independente do que aconteça, a não ser se eu chegar e tiver sem internet, galera, aí complica, né? Às vezes quando não abrir, ou é falta de internet, falta de energia, porque tudo isso depende para abrir o server, né? Então, nós sabemos que nem sempre a nossa internet é estável, principalmente a nossa internet no Brasil, e principalmente a energia, né? Que de vez em quando dá aquele apagão e a gente fica sem saber o que está acontecendo, a gente fica no escuro. Então, mano, já sabe, né? Depois dessas explicações, espero que vocês me entendam, então, já sabe, né? Ó, like para ajudar a gente, né? Na divulgação, link das redes sociais na descrição, e mano, quer conseguir comprar? Ó, vou até mostrar para vocês aqui, quer comprar um anelzinho, ó, show de bola, deixa eu ver aqui, está focando aqui, ó, um anelzinho show de bola, basta ir na descrição, que tem um link aí da loja do Geek Store, onde você vai ser direcionado para ótimos produtos. Então, bora para o vídeo, e é o seguinte, hoje, como todo mundo sabe, nós vamos ter PVP nesse server, sim, vamos estar colocando o server PVP em alguns sistemas. Eu não estava jogando, eventualmente, direto, mas o Roniel estava jogando, então ele acabou fazendo algumas defesas e tal, só que a defesa aqui é mais importante, que devemos prestar bastante atenção, é a defesa aqui de fora. Olha, deixa eu abaixar um pouquinho, que está meio alto, mas vamos lá. A defesa aqui de fora sempre é essencial para players que venham daqui, logicamente que a gente, no caso, eu não recomendo fazer base aqui onde é que estamos, ó, está vendo? Porque na montanha aqui onde é que nós estamos, cara, é complicado, então eu tenho que reforçar toda essa área aqui, entendeu? Para mim ter um sistema aí de defesa um pouco melhor, né? Até mesmo um paredão de torreta aqui, que seria bem viável. Mas isso daí, eu vou tentar fazer o Roniel, vou tentar entrar para ajudar ele amanhã, vamos ver se ele consegue entrar, então a gente vai pegar um pouquinho mais firme aí na nossa série do Ragnarok. Então, mano, vamos lá para o vídeo. O que eu quero fazer aqui na frente agora? Eu já quero pegar e fazer umas construções aqui, aonde eu até deixei aqui os itens mais ou menos do jeito, que é os itens que eu vou precisar. Por quê? Ah, não é preciso fazer isso daqui, né, metralha? É só dar um toque aqui, um toque aqui e um toque aqui. Pronto. Os itens necessários que eu estou já é o suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui, ó, está vendo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Boa. Deixa eu ver aqui, eu vou mais ou menos ter um ponto de fixação, aonde não vai dar problema para mim, tá? No caso, eu vou colocar um pouco aqui, né? Deixa eu ver assim, essa distância aqui eu acho que é o suficiente. Vou estar colocando outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. Pronto, já temos aqui a base da primeira pedra. Agora, para mim fazer o seguinte, eu vou ter que fazer o seguinte... Nossa, para mim fazer o seguinte, eu vou ter que fazer o seguinte. Então, beleza. Show de bola, metralha. Boa. Daqui para frente. Pronto, já tem um espaço para mim estar passando aqui. Eu vou fazer no estilo metralha, tá ligado? No estilo que eu acho que vai ser suficiente para mim. Por que eu deixei esse espaço aberto? Porque é onde vai ser o portão de entrada, onde todos os bichos, os dinos vão estar entrando, tá? Logicamente que isso daqui não é 100% efetivo. Opa. Aqui já não deu certo, cara. Aqui já ficou meio complicado, mas isso daí não é problema para a gente, tá? A gente coloca aqui, ó. Cadê? Então, vamos aqui. Já que não quer ficar, vamos colocar aqui, então. Opa. É a base de fixação, cara. Aqui já não vai mais. Então, vou colocar mais um pilarzinho aqui, cara. Opa. O pilarzinho tem que ficar para baixo, né, cara? Deixa eu colocar em primeira pessoa, que eu acho que vai ser bem melhor para mim, né, mano? Ó, é aqui. Aí, pronto. Show de bola. Já consegui fazer aqui. Agora a gente vai fixar aqui, ó. Tá vendo? E vamos colocar aqui mesmo o sisteminha, ó. Por que é que eu estou fazendo isso daqui, galera? Isso daqui vai ser a base onde vai ter as torretas, onde vai ter todas as coisas que eu preciso para estar fazendo a defesa. Logicamente que não seria uma ótima defesa, mas seria... É uma coisa para estar tancando, né, o inimigo, né? Logicamente que é para estar apenas tancando o inimigo. O inimigo vai chegar aqui, vai ter um pouco mais de dificuldade. Logicamente que pode ser que seja 100%, pode ser que não seja. Então é isso daí. Bom, vocês viram aqui que eu já fiz a base, ó. Então, quer dizer, automaticamente essa parte aqui vai ficar totalmente defendida. Logicamente que precisaria estar trazendo mais um pouco para cá. Se fosse ver bem. É, mais um lance aqui. E pronto. Vamos finalizar por aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho que colocar um pilar aqui, ó. Tá vendo que ficou um espaço no chão aqui, ó, que não vai? Opa. E esse espaço aqui... Aí, pronto. Show. Agora ficou do jeito que eu preciso. Nós vamos dar continuidade aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um sistema de degrau aqui, ó. Quer ver? Onde eu vou estar colocando aqui, ó. Não importa o lado que você vai pôr, tá? Muitas vezes você vai falar, ah, metralha mais o lado, não sei o que e tal. Então nós vamos fazer isso aqui, cara. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Eu vou fazer um lado aqui para vocês verem como que eu faria, né? No caso, para não ter dor de cabeça. Né? Eu vou ter que fazer escadas, cara. Eu posso vir aqui também, né? Pronto. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, beleza, beleza. Estamos aqui fazendo aqui um sistema totalmente novo. Não, o sistema mais velho que anda para trás. Então qual que ensinou esse método aqui para mim? Mas não é, como eu havia dito para vocês, não é 100% eficiente. Mas ajuda. Não, cara. Não faz... Isso daqui é um sisteminha bem da hora. Onde você consegue, né? Está fazendo aqui um sistema, cara. Um sistema totalmente diferente, mano. Vamos lá. Agora nós vamos para o pulo da garça. Isso. Olha o pulo do camarada. O camarada pula mesmo. Não tem essa não. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Pronto. Aí sim, ó. Então eu vou fazer essa parte aqui para vocês verem, tá? Onde basicamente... Aqui não vai mais pegar parede. Por quê? Por causa do sistema aqui, ó. De pilar. Que eu vou ter que colocar os pilarzinhos aqui, ó. Está ligado? Ó. Para estar dando fixação. Aqui no sistema, ó. Pronto. Agora já deu fixação. Consigo colocar de boa aqui as paredes, ó. Eita, cara. Não faz isso, não. Já fez coisa errada ali, hein, metrano? Olha lá, ó. Dá um pulinho e coloca. Dá um pulinho e coloca. Dá um pulinho e coloca. E agora, aproveitando essa chuva, eu já vou colocar os cooking top aqui. Não, os bagulho aqui, tá ligado? Já vou aproveitar, já vou colocar aqui. Para já aproveitar a chuva. Tá ligado? Para mim não ter dor de cabeça depois, né, mano? Vamos ver aqui se eu consigo pular lá em cima e eu venho daqui para lá, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Só na coragem, metralha. Aê, boa. Eu quero aproveitar o máximo dessa chuva aqui. Para mim conseguir colocar todos aqui e aproveitar e molhar, né, o bagulho. Depois que molhou, mano, já era. Aí eu já caio aqui, ó, devagarzinho para não cair do outro lado. E vamos colocando. Logicamente que você pode também estar fazendo de metal. Não tem shabu não, cara. Pode colocar de metal. Você não vai ter dor de cabeça também. Vai ficar top também. Vai ficar muito topzera. Então, quer dizer, automaticamente você colocando esse sisteminha aqui de planta, planta X. O que vai te ajudar? Vai te ajudar a tancar, né, alguns dinos. Né? E vamos também estar ajudando aí no... Da base não ser raidada tão rapidamente. Quer dizer, já estamos aqui com algumas coisas. Já vou colocar aqui também para aproveitar o embalo para não ter dor de cabeça. Nossa, a chuva não vai atrapalhar a gente, cara. A chuva não vai atrapalhar a gente. Deixa eu colocar um pouquinho mais para a beirada para não atrapalhar aqui a construção do outro lado. Aí eu vou colocar tudo aqui, cara. Ah, mas está ali as torretas. Calma, cara, calma. Isso daí vai ser um sisteminha totalmente inovador, cara. Eu só preciso saber como que eu vou fazer aqui o negocinho aqui para não ter dor de cabeça depois, cara. Vamos lá, vou colocar tudo aqui, os bagulhos. Ah, mano, isso é louco, velho. E mais uma coisa, você precisa ter um desouro para fazer os seus fertilizantes e um mafiome, né? Porque sem isso daí vocês não vão conseguir fazer nada, cara. O servidor vai ficar PVP direto, Metral? Eu estou pensando em deixar PVP direto, deixar a galera se divertir. Metral, pode raidar você? Pode. Pode, mano. Esquece esse negócio de o seu admin e eu não vou fechar o servidor. Ah, mano. Faltou um aqui para molhar. Faltou vários para molhar aqui. Infelizmente não deu para aproveitar muita chuva, não. Que foi 10, 12. É, lasqueira, mano. Não deu para aproveitar a chuva. É, não deu para aproveitar muita chuva. Aqui ainda deu para aproveitar um pouquinho, mas fazer o que, né, mano? Olha, molhou algumas coisas aqui. Tá bom, tá ótimo. Então depois que vocês fizeram isso daí, galera, vocês vão colocar suas plantinhas X. Eu não vou colocar plantinha X, tá? Porque eu acho que não tem necessidade agora. Então eu vou entrar na base. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar passarela. Eu acho que eu vou fazer até de passarela de madeira para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver que passarela eu tenho aqui. Passarela, passarela de madeira. Vamos procurar aqui. Eu acho que eu nem liberei, cara. Aqui, ó, passarela de madeira, de metal. Só que eu vou fazer de madeira, porque não tem muito o que fazer, cara. Eu acho que não adianta nada eu pegar e fazer uma passarela aí. Deixa eu ver se nos dinos tem alguma coisa. Que a gente espalhou... Como a gente estava sem armar, a gente espalhou os itens aqui nos dinos, cara. Eu falei para você, ó. O Rony, ó, põe um óleo, metal, cocô de tudo, cara. Deixa eu... Vou precisar de palha. Ah, eu acho que eu vou fazer uma picareta logo lá, que eu ganho mais, cara. Eu vou pegar emprestado aqui, né, mano? Né? E aí, Rony, ó, beleza? Eu vou pegar emprestado nos itens seus aqui. Você não tem nada, obrigado. É, não tem nada. Muito obrigado, Rony. Não tem nada. Fazer o quê, né, mano? Tá igual eu, cara. Não tem nada. Nada vezes nada. Ó, palha. É isso que eu vou precisar, cara. Só isso. O Rangotango aqui ajudou demais, a gente. Vamos lá, então. Agora vamos ver quantas a gente consegue fabricar. Que é a passarela aqui. Deixa eu ver quantas eu consigo fabricar. 5, 22. É o que eu vou fabricar, o que a gente vai precisar por enquanto, tá? Por quê? Ah, metralha. Eu já até imagino o que você vai fazer, metralha. O que eu vou fazer, cara? É o seguinte. A partir do momento que você coloca uma rampa em cima da plantinha X, ela para de ser aguada, né? No caso, a água não vai mais estar disponível ali para você, tá? Então, o que que acontece? Eu, particularmente, eu fiz esse sistema aí para ficar mais fácil para mim, né? Porque depois você faz um sistema de tubulação reto aqui, sobe outro sistema de tubulação para cá e vai subindo, entendeu? Vocês vão fazendo o sistema de tubulação? Não tem erro, cara. Não tem shabu. Então, como que seria isso daí? Como que eu vou fazer isso daí agora? Vamos lá. Vou pular aqui em cima na última. Ó, pulei aqui em cima na última, tá? Vou estar mudando aqui o sistema aqui. Vou colocar coisa aqui. Vou colocar as torretas aqui, né? Só você ir clicando em cima de uma, ele já vai jogando no inventário rápido. Para quem não sabe isso, né? Mas acho que todo mundo já sabe. Tantos anos de arque, né, galera? Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Tá vendo? Em cima da planta X. Pumba! Coloquei uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Coloquei aqui. Agora eu vou e... Aí, galera. Boa aí, ó, galera. O bagulho tá ficando do jeito que eu quero, né? Da forma mais fácil. É onde, basicamente, a gente vai fazer um sisteminha de defesa excelente. Mas, lembrando que as plantas X não vão ser aguadas por causa das plataformas. Mas depois vocês vão pegar e vão modificar. Mas, olha, ele lá na frente. Como é que eu faço? Aí você vai ficar muito baixo. Aí, como é que é, cara? Pera aí. Calma, galera. Eu caí. Não era pra ter caído. Aí eu venho aqui, abaixo, devagarzinho. Pronto. Ó. Você não vai passar. Mas se você baixar, você passa. Tá ligado? Então, quer dizer, automaticamente você vem e coloca outras aqui, ó. Entendeu? E vai colocando, ó. Pô, velho. Não tem erro. É um sistema que não é 100% eficaz, cara. Porque eu acho que não existe defesa eficaz, tá? Tá vendo aquele número lá? O quanto de torreta automática eu posso colocar? Porque é o seguinte. Tem um limite de 100 torretas. Como que eu faço pra burlar esse sistema num servidor hosteado pelo Xbox, né? Porque, no caso, esse daqui é aquele sistema player no air, né? Então, automaticamente, como que eu faço pra tá burlando esse sistema? São 33 fundações daqui pra frente eu consigo colocar mais defesa. Quer dizer, você tem que fazer uma puta de uma base gigantesca, não. Você só mete defesa lá pra frente. Faz sisteminha de defesa, entendeu? Vocês vão fazendo torre, vão fazendo sisteminha de defesa de vocês. Que vocês preferirem, né? Logicamente que não precisa ser algo tão exorbitante, né? Então, é isso daí. O que que eu vou fazer agora? Eu vou terminar de colocar a torreta aqui. Opa. Boa. Deixa eu só pegar mais torretas aqui. Pronto. Não, mano. Você é louco, velho. Olha os bichos vindo tudo aqui, cara. Olha os bichos vindo, cara. Daqui a pouco eu olho e tá todos os bichos aqui na parede aqui. Tudo voando. Tudo louco. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um pouco aqui, né? Mais uma torretinha básica aqui. Mais outra aqui, ó. Pronto. Depois de pronto isso daí, ó. Olha que bacana que fica. Fica várias torretas, né? Sisteminha de torreta. E agora as plantas X e tal. Só que em planta X e tal, essas coisas, vocês já sabem como é que coloca. Então eu vou dar um cortezinho no vídeo, que estamos aí com 16 minutos. E já vou mostrar ela pronta, funcionando, né? Funcional. Com o sistema aqui do... Que nem no caso, como eu tenho um gerador aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar até pra vocês, pra depois eu não vim falar. Ah, metralha. Aqui, ó, cara. Tem um gerador aqui, ó. Tá vendo? É só eu pegar essas tomadas e puxar um pouquinho mais pra lá. Então, vou dar um cortezinho no vídeo básico aí pra vocês, né? E eu já vou mostrar tudo pronto aí, como é que ficou e tal. Logicamente que eu vou tentar até puxar o cano de água pra vocês verem que dá pra você tá puxando o cano de água de boa. Então, se liga aí. Vamos nós. É junto aí. Daqui a pouco eu tô de volta. Bom, jovens. Voltei aqui. Vocês podem ver agora o jeito que provavelmente vai ficar próxima, né? Do lado ali. O que que acontece, galera? Nossa. Bugou tudo aqui. Deixa eu colocar aí em primeira pessoa pra gente estar mostrando pra vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó. A planta X, ela está molhada aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que está a 600 aqui. Por quê? O que que eu fiz? Eu fiz um sistema de água, ó. Enfiei dentro da terra aqui. Por quê? Como o servidor, ele não tem aquela restrição, né? De bloqueio de estrutura. Então, isso daí fica de boa. Lembrando que no oficial já não dá pra fazer isso daí. Aqui, ó. Eu coloquei pra dentro do coisa aqui pra não atrapalhar aqui, né? Então, aqui ele ficou bem rente aqui. Vocês podem ver, ó. Tá tudo molhando. Aí, aqui eu vou fazer da mesma forma, tá? Aí, ó. Você pode ver que o cano vem aqui. Pega toda a água, né? E manda a água aqui irrigando tudo que a gente precisa. Logicamente que a gente precisa tá fechando aqui e depois aqui na frente colocando um cercadão de espinhos e tal e assim por diante. Só que as torretas, elas ficam aí, ó. De boa. Vocês podem ver, mano. Pra entrar numa base dessa aí é difícil. Mas não é impossível. Dá pra dificultar um pouco mais, né? Dá pra gente tá caprichando um pouco mais. Mas isso daí eu fiz em alguns servidores que eu joguei no oficial em algumas vezes, muito tempo atrás. Porque agora faz tempo que eu não jogo em oficial. Mas, assim, dá pra fazer isso daqui de boa. E essa daqui é uma dica que eu queria deixar pra vocês, cara. Isso daqui vale muito a pena tá fazendo. Lembrando que tá sem bala, porque tem que fabricar as balas ainda, né? Tem que fazer tudo que a gente precisa. Mas tá aí, cara. Dá uma olhada. Ficou muito show de bola. E o sistema de água aqui, você deixa bem rente aqui, ó. Pra não ter dor de cabeça. E como que eu vou fazer isso, metade? Pra deixar rente assim? Pra deixar tão bonitinho? Você pega o cano invertido aqui, ó. O cano horizontal, né? O vertical, quer dizer, no caso. E vai colocando ele aqui, ó. Ele vai acompanhando as estruturas. Entendeu? Ele vai acompanhando certinho as estruturas. Você coloca na primeira estrutura que você quer acompanhar e vai jogando. Ah, mas eu já sabia disso. Se você sabe, ótimo. O pessoal que não sabe, tá aí uma boa dica. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Vamos colocar aqui em Orbital Kama aqui, que eu quero tirar. Essa selfie aqui, ó. Coisa linda, cara. Dá uma olhada nisso aqui, mano. O bagulho aqui ficou topzera, mano. Pra mim, né? Na minha opinião, ficou top. Agora só falta vocês estarem fazendo de vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Mano, vamos continuar com o canal. Vamos continuar com as nossas séries. Vamos continuar trazendo os vídeos aí que vocês precisam ver, tá? Lembrando que temos as redes sociais na descrição, né? Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Vai ter a game com mais um vídeo pra vocês e... Fui. Tchau. 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 Tchau.